Aqui diz câmera instant print, 1080pdvr682 é o presente perfeito para fotógrafos iniciantes. Com um recurso especial de impressão instantânea, esta câmera permite a impressão rápida e fácil de fotos em preto e branco em apenas 3 segundos. É seguro e ecológico, sem necessidade de tonês. Esta câmera é perfeita para crianças que adoram capturar e compartilhar suas memórias com familiares e amigos. Altamente recomendada pela Anxio, esta câmera com certeza fará sucesso entre crianças de todas as idades.